Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Telmods, parceria monstra aqui no canal, o whatsapp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo bebê. Utilize o cupom Dica do Sargento e tenha descontos e um atendimento especializado. E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dica do Sargento. Hoje, pessoal, estou aqui no Batsport do Xbox One. Que demais! Tá ok, tem o HV militar, está de jato ali. É, já vamos começar com aquele dogfight que a galera está acostumada. Tá ok, já peço para você estar deixando aquele like, tá? Compartilhando nossos vídeos, nossas tretas, nossos conteúdos aqui no YouTube. Vambora! Bora, sempre gurizada, sempre saio passivo, tá? Acho que ele já percebeu que eu estou de jato. Vai subir, mano? Não, desceu. Bora. Segura no freio aqui. Vamos ver se consigo pegar as costas. Ó, depois de pegar as costas... Ah, vai querer me pegar no freio, mano. Que isso? Eu inventei isso, cara. Sai fora. Eu, você não pega, não. Tentou me pegar no freio. Não vai me pegar no freio, HV militar. Já começou bem a sessão. Já começou aqui já no dogfight, ó. Aqui eu não perco mais, mano. Toma. Minha nossa, errei, velho. Errei. Vamos lá. Bora. Vim no bico do jato. Pra fechar mais a curva. No speed, acelera. E vamos ver o que acontece. Vambora. HV. HV militar. Se alguém conhece o HV militar, coloque no comentário. Avisa ele aí que ele participou do vídeo. Claro, né? Se esse vídeo for postado. Porque as tretas aqui tá muito difícil de achar, mano. Vamos ver se vai valer a pena. Se eu botei uma tretinha aqui com HV militar. Já tô nas costas dele aqui. E já foi. Já foi. Tá ok? Tô na conta do meu querido amigo Scooby-Doo. Eita, o cara despassivou aqui, velho. Minha nossa, tá fora do radar, safado. Safado fora do radar, mano. Cara de pau. Quem é esse aqui? Eu não tô sendo safado. Deixa eu ver se eu consigo... Meu Deus, eu nem vi. Lá tá ele. Lá tá ele. Achei, 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 achei. Vamos lá. Minha nossa, já tô fora do radar, mano. Que safado. Meu Deus do céu. Tem o tal de maníaco ali, passivo também. HV militar. Deixa eu ver se eu pego as costas desse mano aqui. Cruzada, deixa um like aí, pô. Mais um dogfight aqui, ó. Já tô quase nas costas do mano aqui, ó. Vai, papai. Outro jato. Meu Deus. Minha nossa. Que merda, hein? Pera aí, mano. Tem outro aqui nas minhas costas. Deixa eu matar esse aqui primeiro. Tem outro fora do radar. É só nego fora do radar nessa porra, mano. Já foi. Mais um jato. Dois jatos. Não morreu, não deu kill. O cara tá imortal. Você tá falando sério? Acabei de matar um imortal. Será que vocês me entendem? O cara do jato aqui tava imortal, mano. Já morreu. Deixa eu ver se eu acho o outro. Tem algum... Tem outro mano me rajando aqui. Eu não sei onde é que tá, velho. Cadê? Tem um cara fora do radar aqui. Ó, me pegou. Crazy. Não deu, né, velho? Meu Deus. Derrubei dois jatos. Só que o outro não deu kill. Porque tem um cara fora do radar aí que tá imortal. Eu não sei quem é, mano. Bora. Vamos tretar aqui no aeroporto. Pegar o nosso chefe. Claro, né, mano? Tem gente fora do radar. Já garanti... É... Sair do radar aqui, né, mano? Pegar um jato. Deixa eu tirar... Mano. Olha, carrinho aqui, ó. Carrinho aqui, velho. Aqui, mano. Kurtz, sai. Sai daqui. Sai daqui, carrinho. Sai daqui, carrinho. Sai daqui, carrinho. Já destruiu o carrinho. Não sei onde esse cara vai matar aí. Mas já me matei. Consegui. Vou tentar pegar um jato aqui pra ver... Pra derrubar esse jato fora do radar aí que eu não sei onde que tá, mano. Eu não consigo limpar o arsenal da conta aqui do Scooby-Doo, mano. Sempre... Olha lá, lá tá o jato, ó. Sempre tem um monte de coisa, mano, nesse arsenal, velho. É, só bagunça. Vai, vai. Ver se eu consigo chamar um jato aqui. Eu vou chamar um pela Pegasus e outro pelo... Pra enganar o cara. Ah, nasceu lá do outro lado aí. Vou chamar um laser aqui de onde que vai nascer. Maninho ali me matou fora do radar, mano. Que safado, mano. É Bad Sport sem choro, né, gurizada? É sem choro. Tá ok? Não dá pra chorar aqui no Bad Sport. É a vida, né? Bad Sport e a sessão é isso daí. Warg, eu matando o ST Matos. ST Matos, ST Matos aí, acho que é do comando XGM, comando do excluído. Excluído que voltou a fazer vídeo. Mas esse... Esse ST Matos aí, ele é meio no point. Exatamente. Vamos ver. Ah, nasce jato. Cara, sempre me trolando aqui, ó. Dois jatos agora. Eita, o que que eu fiz aqui? Não sei. Minha nossa, entrei no... O que que eu fiz aqui, velho? Mano, entrei no serviço de dogfight aqui sem querer, mano. Ah, mano, peraí. Ah, que merda, cara. Tô com 1 minuto e 19 ali de fantasma, cara. Os caras tão com dois jatos. Olha, minha nossa. Ah, mano, caí fora, ó. Ah, meu Deus do céu, eu nasci fora, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus. Terminando meu fantasma que tem 1 minuto, dois jatos. Vou tentar lá pegar aquele lá. Pá, mano, comecei o vídeo todo errado, mano. Comecei o vídeo todo errado, mano. Um já caiu, com um jato só. Vambora. Ah, o cara me matou fora do radar. Vamos lá fora do radar também, mas acho que não vai dar tempo. Bora, meu helicóptero. Não vem pra cá, não vem pra cá. O helicóptero nasceu embaixo. Sobe, 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 sobe. Vamos lá. E aí, a Wargill tá dando um couro no ST Matos. Meu Deus do céu. É, é XGM ali, ó. O ST Matos. Minha nossa. Wargill tá dando um cacete no ST Matos ali, que nem graça ele tá achando. Só vejo... É... Wargill matou... ST Matos. Wargill matou o ST Matos. Wargill matou o ST Matos. Bora. Vamos pegar nosso jato rosa. Maravilhoso jato rosa. Adoro. Pink aqui. 17 segundos. 16, 14, terminando o nosso tempo. Deixa eu já chamar no Lester aqui, tá? Porque, mano, eu não vou, não vou, não vou. Senão o cara vai vir pra cima. Isso aqui é bad sport, mano. Me matou fora do radar, vai morrer também fora do radar. Foda-se. Ainda mais que eles tão... Ó. Olha aí, ó. Já vai sair do radar ali, ó. Vamos lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, meu querido. Me matou fora do radar, eu tava contra dois. Toma que te mandaram. Um a um, crazy. Chora. Chora não, bebê. Achou errado, otário. Chora não, bebê. Vamos lá. Mata a trouxa. Aqui. Minha nossa. Um morreu, mano. Errei. Vai. Crazy de novo. Vai, mano. Deixa eu virar contigo aqui, mano. Deixa eu virar. 2x1, baby. Chora não. Fora do radar, oculto pelo Leicester. É. Ninguém manda me pegar fora do radar, mano. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos tretar no chão, vai. Vamos tretar no chão. Faz tempo que eu não trago uma treta aqui no aeroporto. Vamos pra cima deles aqui, cara. Teco, teco, TBS até o talo. Vambora. TBS, vai. TBS. Vai. Opa. HV militar matou. Toma. 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 Ih. Ih. Aquele ali tá imortal, mano. Que merda, hein. Eu acho que foi... Mano. Aquele ali tá imortal. Foi o cara do jato, eu acho, mano. Olha ali. Tá imortal, mano. Já temos o imortal aqui, velho. Foi o cara do... Acho que foi o cara do jato que eu derrubei e não deu kill. Tava imortal dentro do jato. Será? Já saiu o geral do radar aqui, hein. Agora eu tô fudido aqui, mano. Eita, olha aí. É o mata-trouxa, mano. Esse mata-trouxa, lixão, um nojento, vagabundo. Sem vergonha. Tá imortal. Fora do radar imortal, ó. Ele e o outro ali, ó. Ó. 2 a 0 pro imortal. Bravo. Uau. Não vai dar pra ficar aqui. Tem que sair daqui. Tem como ficar aqui, mano. Peraí. Minha nossa. Pô, que lixo, cara. Ó, gurizada. Na boa, cara. Que nojo, cara, que eu tenho desse povo fora do radar aqui, velho. Fora do radar não. Imortal. Fora do radar faz parte. Olha, tem outro ali. Eita. Tomei do HV militar. Tá todo mundo fora do radar aqui, hein. HKV militar. HKV militar. Aí. Cadê? Ah, o Crazy é amigo do imortal, mano. Esse Crazy. Olha aí. Empatou comigo, ó. Que merda. O Crazy e o Mata Trouxa estão na mesma organização. O Mata Trouxa é o imortal da vez ali, ó. Aquele ali, ó. Não sei se é ele, ó. Pega aí. Pega aí. É. Eu acho que é aquele ali que tá imortal. Se você tá ligado, eu acertei. Quase certo. Eu acho que eu acertei, mano. Ah, mano. Cara, a gente brocha aqui, mano. Sério. Ó, pariu. Aqui. Cara, sair do radar faz parte. Agora é imortal, velho. Desgrila, né, mano. Que desgraça, hein. Deixa eu... Ah, deixa eu sair daqui, mano. Não vou sair daqui. Não vou... Não vou tretar. Se tivesse os... Se não tivesse o imortal, eu ia enfrentar esses dois aí fora do radar. Vou vazar. É o Crazy, comando sexy, mata trouxa, imortal do comando inf. Cagão, sem exceção. Vamos sair fora, mano. Vamos sair fora daqui. Vamos vazar. Tá ok, mano? Vamos vazar dessa merda aqui. Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra. Seguinte, gurizada. Eu vou parar de narrar aqui, cara. Eu vou tentar pegar um jato e sair daqui, tá? Na hora que eu conseguir pegar um jato, eu volto com vocês aí na narração. Valeu? E aí, gurizada pelona? Voltei aqui, tá? É... Vou pegar um jato aqui agora. Só vou mandar uma mensagem pra esse cara aqui, mano. Vou narrar essa parte aqui, tá? Vou pedir pra ele sair do imortal aí, tá? Vou pedir pra ele sair do imortal, ver se ele sai do imortal, tá? Passivei aqui, fiz aquele... Eu passei rápido, eu não vou dar... Eu não vou... Na edição eu não vou dar o corte, tá? Só vou passar rápido o vídeo. Vim com o carrinho até aqui, fiz aquele esqueminha de a gente nascer onde o carrinho tá, né? Entrando no serviço e saindo, tá? Normal. Não tem nada de mais. Vou sair daqui, tá? Eles tão matando lá o HK militar lá, mano. Tão matando o militar lá. Só que eu não sei se o militar já percebeu que tem um imortal ali na parada, mano. Mas vou sair daqui, vou sair de perto. Vou lá na treta onde tem... Onde tá o Argueu lá e o SD Matos. Mas vai ser uma treta muito boa. Beixeira, meu, o ovo, mano. Olha o que o cara manda. O cara tá imortal, velho. Olha que lixo, cara. Olha que merda, ó. Olha que porcaria. Deve ser uma criança. Não tem nem ovo, mano. Deve ser no máximo um ovinho de codorna aí querendo se achar aí imortal, mano. Pacharia, né, velho? Se fuder, né, mano? Meu Deus. Vou botar aqui. Tenta aprender a jogar, né, mano? Vamos chegando ali. Tenta aprender. Tenta aprender. Eu não tenho pavor de digitar aqui, mano. A jogar. Tenta, né, mano? Tem que tentar. Curizada, se você tá vendo esse vídeo, mano... Para... Agora, mano. Tá bom? E deixa o like pra nós, cara. Não custa nada você tá deixando o like, tá? Se você gosta dos vídeos aqui no BetSport, vamos pra cima da WarGuel aqui, mano. WarGuel. Vamos pra cima de jato aqui. Se matou. Tryhardzinha. Não dá kill. Tá bom? Deixa o like pra nós aí. Para o vídeo. Dá uma paradinha no vídeo. E deixa um like pra gente aqui, mano. Tá? Eu vou me enfiar aqui nessa... Nessa treta. Porque... O Matos tá tomando um couro, né? Tá tomando um couro da... Ah, não vou mandar mais nada pra essa merda aí. Tá tomando um couro da WarGuel aqui. Deve ser bom jogador esse WarGuel aqui, tá? Vamos baixinho aqui, ver qual é. Se eu pego aqui... Peguei. Opa! Tomei também. Ah! Se fudeu! Minha nossa! Me derrubou do jato. Boa, 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 boa. Foi muito baixo também, né, mano? Eu já tava meio pensando em cair, aí eu voei baixo. Mas não tira a metade aí de ter me derrubado. Boa. Show de bola. Bonita kill. Bonita kill. Pode mandar lá pra kill dos inscritos lá, derrubando... Ah, mano, já tem o jato fora do radar aqui, ó. Ah, eu tava de jato, mas não tava fora do radar, mano. É, ué. O HV militar... Se juntou com o tal de... Drux aqui, ó. Drux. Drux. Tá fora do radar aqui, ó. Fora do radar de jato aqui, ó. O jato já tá pegando fogo aqui, ó. Vambora. Crazy... Matou o Drux. Ó, o Crazy tá aqui também, mano. Crazy lá que tava com o imortal. Amigo de imortal vai tomar pau. Eita! Ainda bem que o cara não é muito bom no jato, não. Já virou um inferno isso aqui, ó. Tem muita gente fora do radar. Só tá o Wargill no radar aqui, mano. Vamos ver se eu... Consigo tretar aqui com alguém. Ah, agora me pegou, né? Opa, não! Foi o Wargill que me matou. Boa! Comi um bombonzinho aqui da Wargill. Show de bola. Achei que tinha sido o jato, velho. Achei que tinha sido o jato, mano. Bora pegar a TBS. Ver se a gente consegue metralhar esses jatos fora do radar. Pô, jato fora do radar com o pessoal no chão é uma chinelagem, né, mano? Ainda bem que a galera tá errando bastante. Tá errando bastante a rajada aqui. Esses caras não são muito bons no jato, não. Por isso que tão fora... Olha aí, ó. Minha nossa, mano. Por isso que tão fora do radar. São ruins no jato, hein. Meu Deus. Pega aí. Lá vem, ó. Olha aí. Olha aí. Minha nossa, o cara é horroroso. Vai, morre. Ah, esse é imortal. Esse é o imortal que tá aqui. É o... Olha aí, ó. Ó, aquele que... Aquele que eu morri por crazy aqui. Já virou o placar. Aquele que eu matei ali é o Matatrocho. Aquele tá imortal. Porque eu dei uma rajada com TBS dentro do cockpit e não matou ele. Aquele é o imortal. E pela ruindade no jato, com certeza é ele, né. Pela falta de... Olha ali, ó. Deve ser ele ali, ó. Olha ali, ó. Horroroso. Não sabe nem onde tá rajando. Eu tô aqui e ele tá rajando lá. Minha nossa senhora. Esse é pior do que eu no jato, mano. Pocahontas tá passivo aqui. Acho que a Pocahontas é do Comando Bela que eu lembre, mano. Parece que era do Comando... É, do Comando Bela. Não sei se é a Ju. Ah, de boa. Ninguém sabe que sou eu. Também. Vambora. Ver se eu consigo derrubar o HV militar. HK militar. Tá junto com outro maninho lá. Minha nossa. Ah, me matei. Achei que tinha tomado um bom aqui. Acabei me matando. Ninja Gosto tá fora do radar. Olha aí, ó. Só o nego fora do radar agora, hein. É, barra. Parada chata. Meu Deus. TBS na mão. Sempre, né, mano? Tem muita gente fora do radar. Se alguém te metralhar aqui, às vezes consegue se matar a tempo. Se você tiver com TBS, mano. Lá vem ele. Lá vem ele. Vamos ver. Se consigo me matar aqui, que nem a Wargill fez comigo. Não consegui. O cara também não é bom. Passou. O cara também não é muito bom no jato. HV militar. Eu derrubei ele no início do jogo lá. No início do vídeo, eu ganhei dele do Dogfights. Tá ok, mano? Wargill se dando bastante. Eu acho que a melhor da sessão aqui é o Wargill, mano. Melhor da sessão aqui é o Wargill. Vai no bombomzinho pingado. Bombomzinho pingado. Quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Quem é esse aqui que tá? Que tá dispassivo aqui? Quem é? Quem é? Eita, o bombom pingando. Ah, não. Não vou ficar aqui. Quem é você? Mano, virou zona já aqui, mano. Virou zona. Virou zona. 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 Bora ver se a gente consegue pegar umas kills aqui. Tá? Curizada, é importante você tá deixando o like, tá? É... Minha nossa. Tu é ruim no jato aí, meu filho. Curizada, porque... Eu vou falar uma coisa assim, ó. Às vezes a gente fica reclamando que as pessoas são... Que as pessoas hoje são ruins, né? Mas eu provo pra vocês que não, cara. Que as pessoas são boas, tá? Porque sempre que eu lembro pra galera e peço pra galera deixar o like, aumenta muito o número de likes no meu canal, nos meus vídeos, cara. Vai, pega aí. Quase, mano. Se eu tivesse com RPG aqui, tinha pego. RPG é mais fácil. Então, cara, isso não faz eu perder esperança no ser humano, mano. O ser humano é bom, cara. O ser humano é bom, sabe por quê? Porque sempre que eu peço com carinho pra galera deixar o like, a galera deixa, cara. E não dá dislike, cara. A galera deixa o like. Mano, esses dois estão de sacanagem. Só jato, mano. O outro pegou jato de novo. Caiu, olha. Olha aí, ó. Deixa eu limpar isso aqui. O Argyl já me pegou aqui no bombom. Olha aí o bombomzinho dela chegando aqui. Não vou ficar aqui, não. Então, Curizada, deixa um like. Pare o vídeo um pouquinho. Deixa um like, tá? Se você não esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente, cara. No último vídeo que eu pedi com carinho, aumentou muito o número de likes, tá? No vídeo. Porque as pessoas... Isso faz eu não perder a esperança nas pessoas, né? Nessa sociedade de hoje, nas esperanças nas pessoas. Porque eu pedi e a galera deixou deixar o like, mano. E não aumentou o dislike. Isso é muito legal, mano. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que se lembrarem de deixar o like, porque eu falei aqui no vídeo. Tá a Pocahontas aqui, ó. Eu não vou focar na galera... Ih, mano. Olha o cara fora do radar. Olha. Não, fora do radar não matou o maninho ali. Eu não vou focar muito na galera, nessa guria do Bela, porque é amiga da gente. Mas eu só vou me defender aqui. Minha nossa, tomou. Tomo. Peguei a Pocahontas aqui, mas eu queria mandar um grande beijo pra Ju Miranda, pra as gurias do comando Bela aí, tá? Minha nossa. Olha aí. Primeira kill de ser arrombado. Olha, só joga de jato fora do radar. E é ruim, porque faz horas que tá rajando. Saiu do radar agora, mano. Só tá os dois de jato e os dois saíram do radar, mano. Que baixaria, mano. Que baixaria, que baixaria. Que nojo. Tá aqui o Pocahontas já se matou. Esse cara... Mano, que baixaria isso aqui, velho. Quem é isso aqui da moto, velho? Aí. Aí. É só jato fora do radar. Esse DX Rick aqui. É muito ruim ele. Muito ruim. A recém que tá começando a acertar agora, mano. Eles tiveram que sair do radar pra começar a matar no jato, mano. Olha que coisa ruim, hein. Meu Deus. Meu... Mas tudo bem, mano. É bad sport sem enxoro. Opa, tem um aqui. Minha nossa. Tem um aqui, cara. Eu vi um aqui, mano. Tentou me matar aqui, eu acho, com explosiva. Tem um fora do radar aqui, mano. Eu vi. Não sei se vocês viram aí. Oswaldo, o vídeo aí. Quem é tu? Ah, o imortal. Aquele ali imortal. Ali, ó. Ó. Ó lá. Imortal, ó. É o... É o desgraçado do Matatrox. Esse lixo aí. Capito. Esse lixo aí. Isso aí... Tinha que perder a conta, esses baixar... Esses baixar ali, estragando. Cruzado, é que eu falei no outro vídeo aí, mano. O cara quiser sair do radar... Quiser usar imortal, até usa, cara. Mas use em sessão privada aí, ou pra fazer. Mas não vem estragar o brinquedo dos outros. A gente tá... Todo mundo que tá aqui, a gente não é inimigo. A gente tá aqui porque a gente gosta de tretar. A gente tá jogando. A gente tá brincando aqui, velho. Exatamente. Aí vem um arrombado. Pra ficar matando todo mundo imortal aqui, só pra estragar. Esse é o verdadeiro bosta, mano. O verdadeiro jogador de merda, mano. Tá? Jogador de merda, cara. Tá? Quem usa glitch, quem usa essas paradas... Que são plotadas no meu comando, eu expulso na hora. Tá ok, mano? Eu vou ver se eu consigo derrubar esses caras aqui, mano. Né? Cansei já de ficar com esses caras fora do radar de jato aqui. Tá bom? Tô fora do radar mesmo, tá, mano? Saí do radar aqui pra... Chamar um jato aqui. Derrubar esses dois aqui, mano. Tá enchendo o saco já esses dois aqui. É sempre... Esse drix aqui é só fora do radar de jato, mano. O cara cai e pega o outro, mano. Que coisa. Joga um pouquinho, meu velho. Senão fica chato, mano. Deixa eu pegar esse carro aqui. O magnata e ir lá buscar meu jato. Porra, fora do radar. Todo mundo no chão. O cara sai de jato e sai do radar, velho. Cai do jato e pega outro. Ah, não. Muita franguice. Vamos lá. Bom, mas não é pior que o mata-trouxa que tá... Sai daqui. Não é pior que o mata-trouxa que tá fora do... Que tá de mortal aqui esse merda, né, mano? É um merda, tá? É um merda. Esse jogador é um merda. É um merda. É um bosta. Tá bom? É ruim, né? Vocês viram que no jato... Eu matei... Eu derrubei ele do jato, mano. Cara, deixa eu lá pegar o jato lá perto do... Tem, ó... Acho que do outro lado aqui... É onde nasce o jato. Ele nasce bem em cima na porta de um... De um complexo. Por isso que o meu complexo e das minhas contas são aqui, ó. Você dá um TP pro complexo aqui, ó. E aí você já tem jato no pé aqui, ó. Você chama o jato aqui, ó. Ele nasce aqui pertinho. Deixa eu atravessar. Ah, é do outro lado ainda. Vê, eu achei que já era aqui, velho. É do outro, tô perdido no mapa. Vamos atravessar rapidinho. Tá terminando o meu tempo aqui, ó. Daqui a gente chama e ele vai nascer ali do outro lado, ali, ó. Esse camaradinha tá meio focado comigo aí, ó. Vambora. Vamos chegando aqui. É por aqui. Aí, nasceu. É ali, ó. É aqui, ó. É bem na porta do hangar que tem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Os caras tão muito em cima aqui, velho. Vamos lá. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Ah, já me plotou. Não deu, não deu, não deu, não deu. Ah, desgraça. Vai des... Ah, vai des... Ah, mano. Não consigo pegar. Não consegui pegar jato. Quero derrubar aquele amigo dele, mano. Ah, destruiu o meu jato aqui. Pô, tô com 30 segundos. Bom, morte. Sai daí. Sai daí. HK militar, seu viadinho. Sai daqui, seu cachorro. Bundão. Só joga fora do radar. Essa aí... Olha, só joga fora do radar esse arrombado, mano. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tô com 20 segundos de fantasma aqui. Olha o amiguinho dele aí, ó. Pacharia. Deve tá em calo esses bundos. Ali tá ele, ó. Brilhou. Toma. Toma. Ah, pegou outra moto, velho. Ah, não. Desce. Desce. Desce dessa merda. Desce daí. Desce daí, seu lixo. Boa. Tá bem negativo já, meu filho. Tá bem negativo. E eu já não tô mais fora do radar, ó. Tá ele e o amigo bundão dele aí, matando todo mundo fora do radar, ó. Moto você não pega mais. Olha aí. Ainda bem que é ruim, mano. Eita, me matou. Tô na frente ainda, ele tá fora do radar. Agora, pra sobreviver, é isso que dá, mano. O cara tem um amigo aqui, fica revezando fantasma. Aí fica bem mais fácil pra eles, ó. Lá tá. Vai não ter ligado que é mais rápido. Vai. Vai. Minha nossa. Empatou. Complicou. Não, e o amigo dele é ruim. É muito ruim no jato. Ele mata pouco de jato. E só de jato. E só joga de jato. Imagina no chão. Imagina no chão essa criança jogando. Deve ser uma desgraça. Esse Dunks aqui. Se é que não tá imortal, porque eu não vi ele morrer, eu acho, mano. Ele caiu do jato aquela outra vez e não morreu. Se é que não tá imortal esse cara. Pra mim, eu acho que tá até imortal, velho. Esse maninho. Anda com o jato caindo os pedaços ali. Vamos ver se eu acho. Vamos, tem que voltar pro radar aí, mano. Cair no lugar horroroso aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá, gurizada. Sem problema. Vamos que vamos. Bora. Vamos pra cima aqui, ó. Matou o Matos lá, ó. Bora, TBS, claro. Deixa eu ver se eu... Aí, tá, mano. Virou. Ai, cara. Vamos lá, cara. Já tô perdendo a paciência. E ele não é um jogador bom, não, mano. Esse HV militar, HH militar, é bem ruimzinho, mano. Vou falar pra vocês. Eu acho. Ele tá matando porque tá fora do radar, mano. É verdade. A hora que ele aparecer no radar aqui, ele tá no ovo. Ali vem, ó. Ali vem, ó. Minha nossa. E é ruim, hein. É ruim esse Duke aí, mano. Esse DY aí. É ruim, mano. Mano, erra muito o jato. E não sei se não tá imortal, não, hein. Pra mim tá até imortal, mano. Eu, pra mim, tá até imortal. Não sei. Só se ele aparecer, se alguém viu ele morrer aí... Tá por aqui, ó. Lá tá ele, ó. Lá tá o HK, ó. Toma. O HK não tá imortal. Pelo menos isso. Toma. TV. Toma. Minha nossa, errei. Vai, pega aí. Bombonzinho. Bombonzinho. Chupa aí, chupa aí, chupa aí, chupa aí. Eita. Alguém matou ele lá, ó. Eita, mano. Ai, ai, ai. Tá difícil, maninho. Tá difícil, vai. Ah, tá difícil, viu? Sobe. Minha nossa. Ô, lugarzinho ruim, hein. Meu Deus. Meu Deus. Tem um fora do radar que matou ele de azul aí. Nomezinho esquisito aí, ó. Opa. Nasceu aqui, ó. TBS. TBS. Tá aqui ele, ó. Quem é esse aqui? Quem é? Quem é tu? Toma. Ah, é o HK militar. Toma, rapaz. Já empatei, eu acho, com ele, ó. Empatei. Ele me passou uma aqui, eu empatei, ó. Isso que ele pegou, assim, tudo fora do radar, hein, velho. Morreu no jato. Apareceu o outro ali, ó. São dois, ó. O cara tá matando ele, ó. Vai pegar TBS também. O HK militar se matou. Toma. Chupa aí, vai. Na cara. Ah, minha nossa. Como é que eu errei, velho? Eu achei que ele ia pro cantinho, mano. Toma. Pega aí. Ah, se matou. Outro jato vindo aí. Ah, mano. Olha lá. Pegou outro jato, mano. Pegou outro jato. O Duke aquele, ó. Pegou outro jato. Tá imortal esse cara. Ele não morre. Deixa eu pegar minha kill aqui com o HK militar. O vídeo já tá ficando comprido. Deixa eu virar com ele aqui, que eu acabei de empatar com esse arrombado. Nasce embaixo aí. Vambora. Vamos que vamos. Venha, 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 venha. Mata trouxa imortal. Será que eles não viram que ele tá imortal, esse lixo? Toma, HK militar. Chupa aí, meu filho. Toma. Se vier de novo, vai tomar. Toma. 5x4. Virei. Chupa, que a cana é doce, meu filho. Chupa. Virei. Virei, 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 virei. Chupa aí, meu querido. Virei, virei pra cara. Show de bola. Deixa o like aí, meus queridos. Virei com esse arrombado. Toma. Minha nossa, errei. Errei. Vai no bombom, vai no bombom, vai no bombom. Vê se eu pego mais uma kill com ele. Errei. Tá no dogfight lá o amiguinho do HK. Vai, pega aí. Tá no dogfight. Tá no dogfight ali com cara de azul ali. São girando, 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 mas ninguém pega nada. Ninguém, não acontece nada. Não acontece nada. Toma, pega aí. Sai daqui de baixo, vai. Olha lá, não dá nada ali. Os dois tão girando, girando o jato ali. Não acontece nada. Camaradinha esperta esse aqui, hein? Bem posicionado. Toma. Ai, amor. Ai, fiquei negativo pra esse cara. Chora agora, chora. Ah, não. Agora o vídeo vai ficar mais comprido. Eu não quero ficar negativo pra ninguém aqui nessa caceta de vídeo, mano. Aí, ó. Mas nem matou ele, hein? Não. O cara sumiu. Ah, o Joãozinho matou. Matou. Não tá imortal, não. Morreu. Dxry. Morreu. É, foi só um cara de jato chegar e tu já era, mano. Vai, meu controle. Vão, meu controle. Minha nossa. Pera aí. Desconectou meu controle aqui, velho. Dois... Ah, não acredito que desconectou. Eu tô no cabo, cara. Desconectou o cabo. Vai, agora vai, mano. Meu Deus. Dois a zero. Essa aqui eu te dei, mano. Essa aqui... Meu Xbox te deu essa kill, irmão. Te deu essa kill de graça, velho. Desconectou meu controle, cara. Que raiva, velho. Que merda, cara. É que eu não uso pilha, velho. Eu uso cabo. Aqui no One eu uso cabo que é mais seguro, velho. Deixa eu ver se eu te pego aqui, ó. Vamos lá. Ai, C4. Ai, ai, ai. Vai me matar no tijolo aí, não. Que merda, cara. Putz grila, cara. Que raiva, velho. Ah, mano. Não acredito que tá vindo esse imortal aqui agora. Toma, na boca agora. Agora foi, vai. Ah, errei, mano. Como? Chegou o imortal aqui agora, mano. Olha que lixo, cara. O cara pega uma moto e fica matando os caras, velho. Ah, sai fora daqui, lixo. Sai fora, mano. Você não sabe jogar, velho. Sai daqui, você tá imortal, cara. Cara retardado, velho. Meu Deus, mano. Cara imortal. Gurizada. É... Não joga... Ó, denunciem essas contas aqui, mano. Se mata a trouxa do comando INF. Lixo, tá? Lixo. A hora que você encontrar ele na sessão... Pode matar aí, mano. Mata, vai. Isso. Mata. 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 Tá legal. Viu? Gostou? É legal matar? Tá bom, mano. Pode matar aí, ó. Seu arrombado. Seu lixo. Eu falo mesmo, mano. Você é lixo, tá? Você é pedaço de merda, mano. Esse tipo de jogador aí estraga o jogo. Entendeu? Eles não... Imagina se tivesse hack, mano. Esse é o verdadeiro jogador. Imagina se existisse hack aqui nos consoles. Esse é o verdadeiro jogador que se tivesse hack, ia derrubar tua conta. Esse é o verdadeiro cara que é lixo, mano. Aí o que ele pode usar é glitch. Vamos ver se eu pego aqui minha skill com esse aqui, ó. Quero ficar positivo com esses dois. Toma, chupa, 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 chupa. Opa, dois a um. Vamos embora. Terminando o vídeo. Não quero mais ter imortal e ficar na minha volta aqui. Tá ok? Vamos ver se eu consigo virar aqui com o N-seal. Vai, na cara. Toma. Pega aí. Opa, pegou. Minha nossa. Na cara, velho. Na cara, na cara, mano. Mitei. Porra. Vamos ver se eu... Deixa eu virar aqui na correria. Vai, vai, vai. Na correria, na correria. Nasceu embaixo, nasceu embaixo. Pega aí. Toma. Tá ligado rápido. Chupa. Minha nossa. Virei. É um mito. É um mito. Show. Valeu, gurizada. Vamos embora daqui. Valeu. Grande abraço a todos. Imortal. Estraga o jogo. Deixa o like. Compartilhem. E tamo junto. Valeu. Saí do radar aqui pra não morrer mais e garantir ficar positivo com esses caras. HV militar, HK militar e esse camaradinha aí. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima. Mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. Falou. E fui. Deixa o like, tá? Diga não aos imortais. Joga GTA. Se divirta. Se você for usar imortal, não atrapalha quem tá se divertindo, tá? Fica você imortal sozinho aí. Fica jogando, ter ligado no chão. Faz qualquer merda aí, mas não atrapalha. Valeu. Tamo junto. Fui. Saí daqui. Pegar minha caminhonete aqui, ó. E vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.